E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, bem na hora de gravar o microfone caiu, velho, o GTA está... Olha, olha quem tá ali embaixo, ó, vocês viram? O Sonic passando correndo, gente, eu tô muito chique, né? Tem animação agora no meu canal. Galera, o servidor do GTA está uma bosta, está uma fucking bosta. Nossa, vocês não estão ligados, mano, meu Deus do céu. Só pra... Olha, travou de novo, travou de novo, acabou de travar de novo aqui, ó. A botarinha do lado aqui acabou de travar, ó. Deixa eu ver, ó, tá... Uh, tá fazendo uma... Tá mudando a cor, mas travou. Mano, pra iniciar essa pista aqui... Aí, foi. Pra iniciar essa pista aqui, o servidor... Na moral, eu acho que foi uns 20 minutos, brincando, velho. Que tá muito bugado. E a galera fica me xingando, falando... Ah, você não começa a corrida, seus putos, não sou eu. Se eu aperto pra começar, não adianta, né? Eu deixo o lobby aberto pra ter contagem, dá os 30 segundos, mas ele não começa, porque... Bosta, 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 bosta. Eu já comecei me ferrando. E o lobby fica aberto, pra rolar o tempinho, mas o tempo não adianta de nada. Ué? Eu não peguei esse checkpoint, gente? Que loucura, eu tinha certeza que já peguei. Ai, merda! Caralho, tem que ir muito rápido nisso aqui, mano. Tá, isso aqui é o skill test... Ah... Não daqueles clássicos que estão... Caralho, não é possível. Não é possível, eu não tô acertando um salto. É um skill test daqueles de moto, mas não é daqueles clássicos que a gente vai em linhas retas e tal, containers, não. É na cachoeira, véi. Eu achei muito foda. Olha ali em cima, ó. Você tá... Ah, cacete! Eu preciso me concentrar, calma. E agora é doer a sinusite aqui, ó. Doer aqui na alma aqui, ó. Ah, que horror. Nossa! Caralho, trials. Virou trials essa porra. Eita, cuzão! Não vai não, parça. Ó, tem uma pedrinha ali, ó. O segredo tá naquela pedrinha aqui, ó. Ah, não! Não deu, não deu. Caralho, que difícil, velho! Será que dá pra... Não, peraí, peraí. Tem que funcionar meio que pra cá, assim, ó. Tem que esperar a galera sair da frente. Uou, consegui. Pô. Caralho, é trials no bagulho. Tem que fazer um trial. Ah, meu Deus do céu. Olha isso, velho! Ô, eu sinto que eu vou ficar duas horas nessa pista. Já se preparem, já. Eita, cuzão! Necessário esse tap, hein, velho? Não adianta ir rápido. Ele tem que ir na moralzinha. Aproveitar agora... Ih, não tem nem transparência. Porque o Check Punch tá meio distante. Ih, caralho. Não vou conseguir, não. Olha isso, mano. Ah! O cara me atropelou de moto, velho! O cara é de moto, atropelou o outro cara de moto. Não faz sentido isso. Vai, 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 vai! Não para, Thayâ! Não para, Thayâ! Ai, 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 ai! Ó, o Collor causou de besta aqui. Puta, aí eu vou... Ai, consegui, não! Não, não! Não ferra! Não me ferra, não me ferra, amigo. Calma, aqui não tenho o que fazer Calma, aqui não tenho o que fazer, não é assim Calma, não adianta ficar com pressa, velho Aqui não passa Que ódio Não passa aquela bodega ali, parceiro Ah, que merda, hein Vai, 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 passou Ah, não, 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 não Ai, ai Ai, ai Ah, mano, eu não consigo, velho Os caras encaixam no meu brioquito ali, parceiro Que merda Calma, gente Nossa, olha lá na frente, mano, desafio não acaba Esse aqui tá mó bugadão, velho Olha que merda Ah, olha isso, o bagulho flica Que ódio Ah, o cara nasceu dentro de mim, ah, mano Caralho Dá pra patifar, será? Não dá, né Queria patifar, mano Calma Opa Opa Travei, não consigo mais sair daqui Já era GG, time GG, não dá pra sair daqui, não Calma Oh, my Mano, não vai, velho Algum cara ali conseguiu passar Não faço nem ideia de como é que ele fez passar Mas ele passou Eu vi um brother ali passando Eu tô indo pra último na pista, né Na real, eu tô em antepenúltimo agora Vai, vai, vai É um empurrando o outro, será que vai? Não Agachadinha, será que vai? Aê, aê Caralho, era muito fácil Mano, era muito fácil Era só colocar o analógico pra cima Que ele agacha e passa Bosta, mano Olha o tanto de tempo que eu perdi naquele negócio Meu Deus Era pra eu tá lá na front line lá do bagulho Porque eu cheguei mó cedo lá E a gente sempre tenta fazer pelo caminho que a gente conhece, né Que é empinar a moto Eu nunca pensei que eu empinando a cabeça do personagem pra frente ia passar, velho Aê, que bom, ó Atravendo uma árvore Vai, motóxi Boa, garoto Chega Eita, cuzão Ah, sério, mano Eu tinha entrado O cara me empurrou, parceiro O cara me empurrou, parceiro Vamos lá, vai, 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 vai Puta, não vai dar pra aparecer, não Tinha que ser fantasma essa porra aqui Tinha que ser fantasma essa caralha, senhores Eu vou ter que fazer na pressa, né, mano Essa é a real Ah, eu tinha nascido retinho com o bagulho Puta, como eu sou burro Nossa, mano Caralho Esse aqui é muito difícil Na moral Na moralzita mesmo, assim Bom, vai, consegui Beleza Calma, calma Calma, ele tem que subir Mano, esses desafios são 13, velho Coloca aí nos comentários se vocês gostam do desafio nesse estilo Porque eu acho muito irado de fazer Mas dá bastante trabalho, né Vai provavelmente demorar Vai ficar um vídeo longo Ah Consegui E além do que É difícil Então assim, a chance dele ser muito alta Mas se vocês gostarem, eu trago mais, né É a lei É a lei do canal Eu gosto Vocês gostam? Ai, merda Tem uma saída por baixo ali Vocês viram? Tem um caminho por baixo ali Que talvez eu dê pra fazer ele Calma Vamos tentar de novo Puta que pariu Cair naquele de cima é bem difícil, velho Olha o de baixo Me pareceu ser um pouquinho mais fácil Calma, gente Calma Aí, boa Passamos por dentro, senhores E agora? Agora eu não sei É por aqui? É que não dá pra passar Ou dá Ah, dá sim, velho Por aqui, ó Por aqui, ó Não, não, Collar Isso aí Vai, vai, vai Deixa você ir na frente Foda-se Tô com pressa, não Tô com pressa, não Oh, mais, garoto Zambamos Tem mais um aqui Calma Não, moço Não, 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 não Aí, então Caralho Calma, calma Calma, calma Calma, calma Para de me surrar na parede Ah, não tem mãe, né O cara desse não tem mãe, não Não é difícil se fizer com calma Não, olha aí A galera tá chegando, amigo Vamos lá Acelera, filha do Mackenga Ah, puta que pariu Agora não vai dar, não Alcafobadão, tio Tá me tirando, parça Alguém me mandou um socorro Calma Que eu vou subir aqui Primeiro nesse Ah Mas, meu Deus Qual o problema dos caras, velho Ah, não Ah, qual que é o meu problema Qual que é o meu problema É tão fácil É só ir com tudo Ali que vai, velho Calma, é só você É só você Ah, olha só Que merda Olha que merda É só ir com tudo, amigo Caralho A galera travando aqui o bagulho, tio A galera travando, tio Vai, cacete Aqui, ó Aqui, ó Já era Já era, foi Foi, mais um checkpoint, amigo Vamos lá Roda Roda essa Beyblade, amigo Cacete Calma Calma Eu ainda tô bem abaixo da linha de corte Que é um perigo É um perigo, amigo Opa Aqui Consegui Consegui Jovens Peguei direitinho Esse game é Dual Ride Já caímos numa trilha cabulosa Agora vamos continuar Porque o desafio ainda não acabou, jovens Tá Pra mim acabou Depois de cair da montanha Por nada Não tinha desafio nenhum Ali Eu só caí da montanha Porque eu sou besta Mas tudo bem Vamos lá Não desiste, Patops Estou indo razoavelmente bem Razoavelmente bem É um mapa difícil, cacete Mano, a minha falha foi lá naquele começo Se aquele começo tivesse caprichado Eu ia estar, mano Lá no front line do bagulho Eita Cusones Vamos, gente Não tem segredo aqui, não Vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai Mano, a galera que se dificulta, tá ligado? O bagulho é fácil, mano Mas a galera quer fazer um em cima do outro, brother Caralho, viu, mano A galera tava fantasma Não ia colocar Eu falei, não Ultimamente tô jogando muita corrida fantasma, né Vamos jogar uma corrida na raça e tal O arrependimento Tá meio corroendo por dentro Ah, não Mas os caras são muito Nossa senhora Nossa senhora A galera é muito afobada, tio Aí, o Collor aprendeu a esperar Isso, garoto Aprendeu o cacete Aprendeu a chupar a minha rola Caraca Mano, eu não consigo Eu fico muito nervoso Porque essas coisas Me dá, me dá coceira, velho Eu tenho vontade de morder a língua, tá ligado? É um bagulho de louco Vai, tio Vai, tio Oh, meu Deus Agora é a minha moto que não quer ir É brincadeira Vai, vai, vai Vai a cuminha, vai a cuminha Boa, garota Não pipoca Não pipoca a cuma Não Não, 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 não Muito bom, matucinha Matucinha Pocotó, rapá Aí aqui, ó Pega um Um aqui E cai pra cá Opa, opa Opa, opa E agora? Tá, é ali, né? Calma que eu ainda não saquei Onde é que é? Calma que eu ainda não saquei É lá na outra montanha É só isso que eu consigo dizer Aqui para vocês Vai, vamos lá Um de cada vez Sempre vem Sempre vem uns caras afobados, né, mano? Sempre tem, parça É brincadeira um negócio desse Calma, eu quero ver onde eu respawno Talvez eu consiga patifar aqui Porque eu acho que essa aqui é uma etapa Patifável É, ela é bem patifável, velho Se liga, ó Ah, sério, moto? Caralho, aí que hora para regar, hein, mano? Eu achei, honestamente, eu achei que eu ia conseguir passar ali Mas tudo bem Calma, se concentra Aqui é concentration Concentration Patifinho na concentration Patifinho na concentration Ah, ô GTA Não faz isso GTA não faz isso comigo É muita mancadinha Dessa agediada O bagulho Deu uma Deu uma Flicada Zoada ali, hein, tio Flicada não, né? Na real O bagulho ficou invisível Mano, eu precisava subir nessa ponte Na moral, eu já sei Eu vou subir nela Calma É só eu subir na ponte por aqui, ó Calmou Por aqui Vai, 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 vai Não para Ah, motinha Não desiste, motinha Mas que caceta, hein? Eu acho que às vezes é uma pipocada Eu fico bem chateado mesmo Tá, eu tenho como subir mais aqui nessa montanha? Talvez Seguir mais na montanha Só assim Eu acho que só assim eu vou conseguir Vai, motinha Vai, motinha Vai, motinha Vai, motinha Isso, garota Vamos lá Calma Eu quero cair no trilho aqui Já é suficiente por aqui, né? Já Calma Aqui é só caprichar na queda agora Fuck Eu sou burro, parceiro Meu Deus Nem Patify eu consigo, diabos Meu Deus Meu Deus Ah, não, mano Patify é a melhor opção aqui Na moral Não dá para fazer isso aqui, não Vou patify, foda-se Calma Vamos por aqui, ó De novo Pans Vai, joga para cá Tem que subir ali para aquela arvorezinha Vai, vai, vai Vai, cominha Vai, cominha Vai, cominha Não arrega, caceta Fica mais reto ali com a ponte Mais ou menos para cá Aqui, ó Aqui já é mais ou menos uma altura um pouco melhor para cair na ponte Ok 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 Boa, garoto Calma Agora ele na frente Eu vou precisar dar um jeito de sair da ponte, né Que também vai ser um bagulho difícil Mas se não me engano tem uma brechinha aqui, ó Calma Não Tem uma brecha aqui do lado da ponte Não tem? Tem Beleza, calma Dá para descer normal aqui, ó Foi uma decisão acertada Patify, velho Na moral Aqui, 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 ó Ai, garoto Conseguimos Boa Deve ter uma etapa chata da prova, velho Isso que ainda não acabou não, velho Ela está longe São quantos checkpoints? Caralho, faltam 10 checkpoints ainda Então tem coisa para fazer ainda E aí, Luquitas Tudo bom, meu querido? É, pois é Você não viu eu passando ali Pela parte difícil ali da ponte? Pois é, rapaz Isso não é rápido, você acredita? É, amigo Não, ninguém viu eu patifando, não Imagina Lembrando, pessoal Se vocês gostarem do desafio Não esqueçam de avaliar Ah, foque Caralho, que queda também, né O jogo, às vezes Aqui, beleza Cai direitinho agora Aí dá um acelerates Aí dá um saltates Aí está no outro negócio Uh, garoto Tá bom, tá bom Tá tranquilo Tá tranquilo 16º É sinal de que eu vou tomar NC ainda Não se acreditam? Eu vou tomar NC Tudo indica que eu vou tomar NC ainda Mas calma Não vamos desistir Porque a esperança É uma gostosa Calma Cheguei aqui Ai, ai Está patifando nessa corrida Patifa Estou de olho, seu lindo Estou mesmo, Ayrton Eu sou muito patifador, rapaz Ah, cacete Sério que eu quero essa cagada? Espero que eu tenha perguntado Um check-punch ali em cima Caralho, mano Está todo mundo espalhado pelo mapa Isso é muito engraçado Não tem ninguém no mesmo Tipo, ninguém competindo Numa corrida, tá ligado? Calma Posiciona assim, ó Caraca Sério, velho Calma Assim, beleza Agora eu fui direitinho Ah, mas fui muito Não, a moto glitch Ai, caralho A moto glitchou Mas você acredita que a moto Entrou no glitch de voar? A moto entrou no glitch de voar Eu me ferrei Caralho, viu? Preciso acertar essa queda aqui direitinho Mas eu já sei mais ou menos Já que tem que ir Mais ou menos aqui na pontinha Cai com tudo E peguei mais um checkpoint Estamos indo razoavelmente bem O pessoal já terminou em sexto O destroyer terminou em sexto Ai, meu Deus Calma que ainda existe chance Eu tenho 12 pessoas Para terminar 12 pessoas para terminar O oitavo já terminou Ih, eu vou tomar NC Depois de tudo isso aqui Que eu passei Eu vou tomar NC ainda Ah, eu quase consegui Fazer o desafio das árvores ali Ai, meu Deus O Collar falou que estava esperando O Collar que eu xinguei pra caralho Durante o vídeo, tadinho bonitinho Sabe aí, Diego Consegui, boa Da hora essa tapa das árvores também O mapa é muito bom, tio O mapa é muito bom, tio Vocês gostaram, né? Eu gostei Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, avalie Tem mais um mapa desse para trazer Ah, sério, velho Caralho Eu estou a dois checkpoints de terminar E não vou conseguir Calma Oh, mais Já, velho O pessoal que terminou E me esperou aqui Me ajudou Absurdos Cadê o Checa? A Checa aponta A Checa aponta Cadê a Checa? Calma Deve ter que subir aqui Não é possível Vamos subir Vamos subir Vamos subir Só Ah, não Tio Val Sério mesmo, amigo? Você fez isso comigo? Tio Val Não faz Ih, caralho O Lukitas terminou Se mais um terminar Fodeu E eu não faço ideia De onde está o checkpoint Isso que é o pior Eu não sei onde está o checkpoint, galera Ferrou, mano Ferrou hardcore Vai, riquezão Vamos aí, parceiro Vamos aí, vamos aí, vamos aí Ele está de sacanagem, né? Está de sacanear Ih, 30 segundos Já era Tomei o NC Eu não acredito que eu tomei o NC no último checkpoint, mano Eu não faço ideia de onde está o bagulho Ah, caralho Que cagada Yeah, finalizamos, jovens Gostou? Joinha, favorito Se inscreve Muito obrigado Por terem assistido até aqui Um abraço do Bajip Até a próxima E valeu